E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Barbosa e você está no canal Luciano Fazendas. Antes de começar a falar dessa propriedade, eu quero pedir aí para você que está conhecendo o nosso trabalho através desse vídeo, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você não perder nada que a gente postar aqui, beleza? Então pessoal, essa fazenda está localizada na região de Mimoso, Goiás. Ela fica aí a 20 quilômetros de Mimoso e 35 quilômetros da cidade de Padre Bernardo, Goiás. São 76 alqueires, toda formada, os tipos de soloia terra mista e cultura, riquíssima em água, tem várias nascentes e barragem. Tem 30 alqueires de terra plana que pode ser usada para plantio e o restante é ondulada e morrada, porém toda formada. A logística é muito boa, ela fica a apenas 15 quilômetros de quilômetros do asfalto. É a documentação, está toda ok e a pedida aí nessa fazenda é de 4 milhões e meio, valor negociável. Então é isso aí pessoal, é uma fazenda muito boa. Se você tem interesse, pode estar entrando em contato comigo pelo número que vai ficar na descrição do vídeo e até a próxima.